Me responde essa pergunta, você gostaria de aprender a projetar em BIM do zero até renderização com margem de erro praticamente nula e até 70% mais rápido do que qualquer outro software em CAD? Só responde aí, sim ou não? Se você respondeu não, você pode parar esse vídeo agora e voltar a fazer o que você estava fazendo. Agora, se você respondeu sim, eu quero te dizer que estão oficialmente abertas as inscrições com R$ 500 de desconto para o nosso curso completo de Arquicad mais o curso completo de Twinmotion. E o motivo de eu querer a sua atenção nos próximos segundos é que simplesmente essa é uma condição que você não vai ver nem tão cedo por aqui. Me fala que tipo de pessoa não ia querer isso para a vida dela. Você vai levar por um valor quase que risório os dois cursos completos de Arquicad e Twinmotion mais a gravação das aulas do desafio. Agora, a decisão é com você. Quer realmente dizer adeus para a velha arquitetura? Então clique no botão saiba mais e me encontra do outro lado. Beijo, tchau!